E aí moçada, igual eu estava falando, cheguei no cartório, peguei a papelada que o SEF me deu, levei no cartório e no cartório ele me cobrou 250 euros e minha nacionalidade, não é minha nacionalidade, meu cartão de cidadão ficou pronto com 15 dias, chegou na minha casa, paguei 250 euros e hoje eu tenho a nacionalidade, entendeu moçada? Aqui o pessoal que em casa todo mundo tem, o pessoal, tudo que eu conheço, conseguiu fazer do mesmo processo, esse processo que eu fiz rapaziada, é o processo através do contrato de trabalho, prestação de serviço, entendendo? Então o que eu quero dizer para vocês? Todos vocês vão conseguir fazer o mesmo processo que eu fiz, só que vocês vão ter que ter muita paciência, só para vocês verem o tempo que demorou o meu, entendeu? Desde quando eu dei a entrada do primeiro contrato lá através do restaurante, até sair, demorou esse tempão, mas só que demorou, mas saiu. Hoje eu estou aqui, feliz da vida, posso, se eu quiser trabalhar em qualquer parte da União Europeia, eu posso ir trabalhar, se eu quiser ir ali para Londres, ganhar o triplo que eu ganho aqui na motoca, eu vou ganhar, tá entendendo moçada? Só que como eu não sei falar inglês, tudo, eu fico meio acomodado aqui no porto, e estou habituado aqui com a minha vidinha aqui, papapá, pupupu, eu fico aí sem coragem, meus colegas motoboys lá só ficam mexendo o saco, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, o Valdolima já nem me chamou mais. O Valdolima falou com o Raleão, quando você quiser vir, as portas estão abertas, você aparece aqui, e eu fico só enrolando, rapaziada, o Valdolima já nem me liga mais, ele está lá no Deliveroo, fazendo serviço para a Amazon e para a Deliveroo, lá na Inglaterra, e eu estou aqui enrolando, hein moçada? Estou sem coragem, estou sem inglês, estou sem nada, então vamos que vamos. Aí a dica é essa, hein moçada? E eu já trabalhei em diversas outras áreas também, que eu só resumi aqui para não ficar falando muito aqui no vídeo, entendeu moçada? Que é muita coisa para ficar falando, e o vídeo fica longo, quer dizer, o vídeo já ficou longo, né? Mas a dica que eu tenho que dar é essa. Agora eu vou finalizar o vídeo, moçada, eu vou mostrar para vocês aí, no finalzinho do vídeo, o dia que eu peguei a minha nacionalidade, para vocês verem a minha alegria que eu estava, no dia que eu botei a mão na carteirinha, eu estava no meu caminhãozinho, que eu estava fazendo as mudanças na altura, né? Eu vendi esse caminhão, hoje eu já não faço mais mudança, eu vendi o caminhão, mas eu estou arrependido, hein? Estou arrependido em ter vendido o caminhão, porque a galera está sempre me ligando, querendo fazer mudança, e eu tenho tempo para fazer mudança, mas não tenho mais o caminhão. Eu vendi o caminhão por motivo familiar, e tá, 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 vamos lá. Aí, ô rapaziada, é... O que que acontece? A moral que eu quero dar diz, quando eu comecei a trabalhar de motoboy aqui, eu chegava perto das pessoas, os outros motoboy, os portugueses, que chegavam perto deles e falavam assim, ô meu amigo, como é que faz pra eu trabalhar nessa área aí e tudo, eu já estava com a moto, né? Como é que faz pra eu trabalhar nessa área e perguntava pra eles, eles falavam assim, ô meu amigo, isso é meio difícil, aqui é um osso pra 10 cães. Aí, eu não entendi o que era isso, depois eu perguntei o que era um osso pra 10 cães, aí o cara me explicou, não, um osso pra 10 cães é porque é a pouca vaga pra 10 pessoas. Aí ele me explicou que é tipo quando você jogar um osso pra 10 cachorros, eles vão brigar. Tá entendendo? Aí era assim que o português falou, eu fiquei com a mente até hoje, um osso pra 10 cães. Aí eu falei, pô, mas a área de motoboy é tão grande, a pizzaria, é autopeça, é restaurante, é tão grande, como é que pode ser? Aí eu continuei, igual eu falei com vocês, você tem que ser persistente, eu fui persistente. Aí eu falei, não, não pode ser. Aí eu perguntava outro motoboy, aí outro motoboy aqui português falava comigo assim, Ah, não, não sei te informar, na empresa não tá metendo gente não, metendo gente é colocar gente, é colocar pessoas. Aqui não tá metendo gente não. Aí eu perguntava, perguntava, ninguém dava moral, gente. Aí um dia achei um brasileiro da pizzaria, da Pizza Hut, cheguei perto do cara, falei com ele assim, ô companhia, como é que funciona aí o negócio de motoboy aí, dá um toque aí, que eu tô procurando, tô com a moto e tudo. Aí o cara foi e falou assim, olha, pega meu contato aqui, depois você me liga. Aí o cara passou o telefone errado, passou o telefone dele errado, não anotei errado, na hora eu anotei certinho, ele falou, anotei no papel, ele confirmou. E depois eu liguei pra ele, nunca mais consegui falar com o cara, ele não atendia, quando o telefone só chamava, chamava, não atendia. O cara não deu moral, falei, caramba moçada, ninguém ajuda o neguinho aqui a desenvolver na vida. Rapaziada, fiquei assim um bom tempo, hein, sem canal, sem nada. Isso foi no começo, antes de entrar no forno, logo depois que eu saí do serviço fumo de solidariedade, de receber dinheiro porta a porta. Aí o que acontece? Nessa correria, pra trás e pra frente, não consegui arrumar ninguém, arrumar nada, aí hoje, a moral disso tudo é hoje, eu vou dar moral pra todos vocês, moçada, porque já vi que tem gente que não gosta de ajudar outras pessoas, tá entendendo? Tem pessoas que querem só pra ela, o mercado sempre foi grande, o mercado sempre teve vago, o mercado sempre precisou de mais pessoas, mas só que as pessoas não ajudam as outras, tá entendendo, moçada? Tem gente que tá na boa, tem gente que é assim, olha, tá comendo picanha, tá comendo picanha, tá vendo você do lado comendo arroz com ovo, o cara tá ali comendo picanha, do seu lado, olha pra você, dá uma risadinha, mas não te oferece nem um pedacinho do bife dele, ele não é obrigado a oferecer não, mas pelo menos o cara podia ser um pouco sensível, fala, ô irmão, você quer ir um, aceita um pedacinho de uma picanha aqui, traduzindo isso, ô irmão, olha, vai naquela empresa ali, olha isso, olha aquilo, vai lá que talvez você consiga, não rapaziada, aqui a galera esconde ouro, tá entendendo? Ninguém quer falar onde é que tá o ouro, mas eu vou desvendar pra todos vocês, onde é que tá o ouro, falou moçada? O ouro vai ser o seguinte, é uma empresa X, tal lugar tal, você consegue fazer isso, fazer aquilo, comigo é assim, moçada, o que eu souber onde é que tá precisando de trabalhador, eu vou falar, você vai trabalhar ali, moçada, eu quero ver vocês trabalhando, falou moçada? Eu não quero ver vocês à toa não, e quero ver vocês desenvolvendo, seus projetos, tudo bacana, pra futuramente a gente sentar num cafezinho, trocar uma ideia e dar gargalhada do aperto que vocês vão passar inicialmente, tá bom moçada? Vamos que vamos, um abraço pra todo mundo aí, boa sorte, vou trocar o vídeo pra vocês verem aí, fui rapaziada, desculpa, o vídeo tá longo. E aí galera, estamos aqui mais uma vez aqui, fazendo mais um videozinho, dessa vez um videozinho diferente, vim hoje compartilhar com vocês aí, a minha felicidade, aí o pessoal vai me perguntar, que felicidade é essa aí Carlos? Pessoal, minha felicidade é que, meu cartão cidadão saiu galera, tá aqui o cartão cidadão, já tem a dupla nacionalidade, é nóis, valeu? Muito bom pessoal, graças a Deus deu tudo certo, meu processo lá, o SEF liberou, foi tudo ok. Parece ser tudo tão fácil assim, igual eu tô falando, né, tô tudo ok e tal, o SEF liberou. Mas pessoal, tô aqui desde 2004, só consegui minha primeira legalização em 2009, só depois de 12 anos que eu tô aqui que eu consegui minha dupla nacionalidade, não é fácil não. Alguns conseguem mais rápido, outros conseguem com menos tempo, cada caso é um caso, meu caso foi esse caso. Mas tô muito feliz da vida, hoje é meu primeiro dia, já passeando aqui, trabalhando com meu cartãozinho novo, meu cartão cidadão. Isso é muito bom. Vocês não sabem como eu senti um alívio, de não ter mais que renovar a residência, a gente quer apresentar papelada no SEF, ficar preocupado em perder o trabalho e o processo voltar pra trás. Olha, é muito bom, galera. Fora que as portas agora podem se abrir também, né? Se a gente quiser ir pra fora, trabalhar em outros países aí na União Europeia, as portas estão abertas. Sempre teve aberta, com residência teve aberta, mas... com o BI é diferente. O cara não precisa renovar e não fazer nada. E fora aqui não precisa chatíssimo, imigração agora. Ficar com medo de ser deportado, ficar dando muito lero-lero lá na hora da imigração. Agora é assim que estrela, o cara chega, apresenta o documento, passa direto, mano. Tem mais historinha, não. Os caras da imigração até podem tentar querer falar alguma coisa. Mas se apresenta o cartãozinho lá, já era. Cidadão português. Uhul, é nóis que vô, mané! É isso, pessoal. Olha, o que eu tenho pra falar... É... Quem tá correndo atrás aí, não conseguiu o seu cartão ainda, continua lutando. Você vai conseguir, eu consegui o meu com o contrato de trabalho, renovando, chegou ao fim de seis contratos. Seis contratos... Seis contratos, não. Ao fim de seis anos de desconto pra segurança social, tudo direitinho, conforme manda a lei, já tem o documento na mão já, meu velho. Muitos desistem no meio do caminho. Aí eu digo pra você, não desiste, não. A melhor coisa... O cara pode fazer é pegar a nacionalidade dele, entendeu? E hoje o meu videozinho, galera... Tá com fundo musical muito bom. Escuta pra vocês verem. Ó. Não sei se vai dar pra escutar no vídeo aí. Ó. Hã? Acho que é música gregoriana, ou... Direto de Roma, não sei. Só sei que... Não sei se vai dar pra escutar na filmagem aí. Mas olha, é isso, pessoal. Hoje eu vim aqui mesmo só pra falar... Da minha alegria. Minha... Alegria de ter conseguido meus documentos. Agradeço primeiramente a Deus e a todos aqueles que me ajudaram. Fica aí. Aquela força, galera. Um abraço. Fui com Deus todos aí. Fui!